Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade, né, às nossas atividades do dia. Primeiramente, quero pedir que vocês se acomodem aí, né, na casa de vocês, né, lembrando sempre dos nossos combinados, né, nossos combinadinhos, e combinadinhos são esses, né, ter o seu cantinho, pegar todo o material, né, importante também, olha, ter o nosso componente, né, que é português, o nosso livrinho didático em mãos, né, deixar ele aberto na página 84 e 85, tudo bem? É importante também que vocês, né, façam as anotações no caderninho, se vocês quiserem, se vocês sentirem necessidade, né, lembrar também, se vocês tiverem muita dificuldade, pode, pode pedir a orientação ao professor de vocês, né, é... Outra coisa importante também que eu quero que vocês olhem, tenham sempre a garrafinha de água, viu, para se manterem hidratados, viu? Momentos de estudo, a gente não pode esquecer, tem que ter a nossa garrafinha. E também, né, gostaria de fazer a oração, né, porque é muito importante ter esse momento com Deus, né, pedir que tudo isso passe o mais rápido possível, para que possamos, o quê? Vivenciar, né, os nossos hábitos normais, né, vamos pedir aqui, fechar as nossas mãozinhas, e deixar os olhos, né, ou ficar de olhos abertos, como vocês queiram, pedir a Deus que dê sabedoria, que ele nos livre de todo o mal, que Nossa Senhora da Conceição, Senhor meu Deus, nos proteja, né, que Jesus habita em nossos lares, né, e que nos fortaleça na fé, né, Na fé, que dias melhores existirão, ok? Diante disso, né, vamos retomar as nossas atividades. Vamos lá, pessoal, português, e hoje a gente vai estudar o gênero textual diário, né? Quem aqui nunca teve um diáriozinho, né? Um diáriozinho onde a gente fazia as anotações? Eu, na minha época, quando eu tinha a idade de vocês, né, eu tinha um diáriozinho, né, que eu fazia os meus registros, né? Aí, esse diário aqui, eu colocava os meus acontecimentos, né, aquilo que estava se passando, né, assim, eu colocava aqui dentro. Hoje, eu brinquei com minha melhor amiga, a minha professora, ela me deu nota 10. Então, eu costumava usar muito o meu diáriozinho, ok? Hoje, né, com a modernidade, né, acredito que vocês têm o diário virtual, né, mas no estudo, né, de português de vocês hoje, nós iremos conhecer o que é esse diário. E ele existe de dois tipos. O diário esse, que eu falei agora, que ele é pessoal, a gente faz o registro, relatando informações, acontecimentos, né? E tem o diário utilizado por profissionais, né, por pessoas que trabalham e fazem suas anotações, seus relatos, né, das pesquisas, do estudo, do trabalho que está sendo desenvolvido. Então, a gente vai conhecer um pouco dessas características, né, do gênero textual diário. E o gênero que a gente vai estudar é o diário de campo, né? Não vai falar, a gente não vai estudar especificamente, eu só citei porque vem explicando, o diário pessoal, né? Mas o diário de campo, onde a gente descreve, né, um estudo, uma pesquisa sobre algo que está sendo trabalhado, estudado, entendeu? Eu quero que vocês prestem atenção na tela, né, que eu vou compartilhar aqui pra gente entender melhor. Então, nós temos aqui, é, gênero textual diário, né? Observe aqui, pessoal, na próxima tela, o que é esse diário, né? É um tipo de texto pessoal em que uma pessoa relata experiências, ideias, opiniões, desejos, sentimentos, acontecimentos e fatos do cotidiano, né? E aí eu peguei aquele diário pessoal porque eu posso acrescentar, né? Mas se for um diário de campo, né, o pesquisador, o profissional que está trabalhando, ele vai fazer seus registros das atividades que estão sendo desenvolvidas ali, ok? Então, no diário ele vai ter esse relato, vai relatar as experiências, o que está sendo observado, o que está sendo estudado, ok? E nele vai conter ideias, opiniões, né? Se for no pessoal, vai ter desejos, vai ter sentimentos, se for, vai ter acontecimentos, né? Vai ter fatos do dia a dia, né? No diário de campo vai ter o relato das experiências, né? Também, ok? E aqui nós temos as características do diário de campo do nosso livro, né? Olha aqui, pessoal, na página 84, né? Na página 84 aí, entendeu? Na página 84 nós temos esse texto aqui, que é o diário de um paleontólogo, né? Esse diário aqui é o diário de um profissional, né? Ele está relatando um estudo que ele está fazendo a respeito de objetos, instrumentos que eles cavam para passar as informações ao longo do tempo, ok? Essa é a historinha que vai se passar, né? Esse aqui é o que está sendo trabalhado, o diário de campo, né? Que é o registro, o relato de informações desse paleontólogo, ok? Voltando daqui para a tela Então vamos lá, pessoal Então, quais são as características do diário de campo do livro, né? A linguagem, ela é objetiva, né? Ela é de fácil entendimento, entendeu? Esse daí, esse no texto de vocês, é de fácil entendimento para vocês A linguagem própria para vocês entenderem Entendeu? Descrevendo fatos e acontecimentos, né? Podem ser aqui, pessoal, do passado, presente ou futuro No caso aí do livro de vocês, né? Tem o diário de um paleontólogo, né? Ele fez um registro do que aconteceu em seu trabalho, entendeu? E aí, eu queria fazer a leitura Não, eu queria não, eu quero, eu vou fazer A leitura, voltando aqui Eu vou fazer a leitura desse primeiro parágrafo aqui Do primeiro registro que ele fez, né? Que foi datado em 1º de abril de 2009, ok? Aí diz assim, vamos acompanhar Qual é o título do texto? Diário de um paleontólogo, né? Esse diário é um tipo de gênero textual Que vai relatar uma experiência desse paleontólogo, né? Do trabalho que ele realizou E aqui tem um primeiro registro Dentro do seu diário de campo, ok? Diz assim Apesar da data, é tudo verdade Parei meu carro às margens da estrada Que liga Marília a Júlio Mesquita A região é conhecida por abrigar roxos do período Cretáceo Ou seja, que datam de 65 milhões A 70 milhões de anos atrás Época em que o planeta era habitado por dinossauros Eu estava justamente à procura de novos registros fósseis De animais pré-históricos Fiquei olhando para um paredão de rocha Com as mãos, retirei alguns pedaços de rocha E pude perceber que se tratava de um osso fossilizado É um fóssil, né? Um resto de animal bem, olha, muitos anos atrás Era o meu dia de sorte Eu estava diante de uma grande vértebra de dinossauro Então aqui o primeiro registro do diário que ele fez Do seu estudo lá no trabalho de campo que ele fez Ok? E aqui tem a imagem dele O paleontólogo William Nava Iniciando as escavações do titanossauro em 2009 Então, olhem São acontecimentos, são registros de acontecimentos Que podem ter ocorrido lá no passado E aí utilizam para fins de estudos De experiência E aqui ele está registrando O que aconteceu no primeiro momento E por aí vai, né? Em 2 de abril de 2009 Ele registrou mais fatos Ele relatou mais fatos do que aconteceu Em algumas semanas depois Novamente ele continua registrando no seu diário de campo Ele vai relatando Em maio de 2009 Outros fatos Outros acontecimentos Que foram surgindo Ele continua relatando no seu diário E por aí vai Até 2 anos depois, né? Quando finaliza o trabalho do paleontólogo Ok? Então, pessoal A primeira característica Que eu quero que vocês entendam De um diário de campo É registros de fato Ele está relatando Ele está escrevendo no seu diário No seu livrinho lá Que é um diário de campo A experiência do trabalho que ele fez Que ele desenvolveu Entendeu? Então, ele está relatando Mas também Nós podemos prestar atenção na linguagem, né? Que é bem fácil o entendimento Ok, pessoal? Vamos lá Compartilhando novamente a tela aqui Presta atenção Vamos lá Só mais um momentinho Nós temos aqui Olha Quem aqui Não conhece, né? Esse tipo de diário, né? De registros Que a gente faz Em pessoal Aqui é o diário pessoal Justamente Né? É algo que você vai relatar Algo seu Pessoal Já Essa outra imagem Mostra o trabalho Dos paleontólogos Que está sendo aí Colocado no livro de vocês, né? Olha o que ele está fazendo Olha o que ela está fazendo aqui Ela está registrando As informações As informações do diário de campo São as mesmas Desse diário aqui Não, pessoal Por quê? Porque o diário pessoal Ele vai registrar Emoções, sentimentos Ligado ao eu A própria pessoa Que está escrevendo, né? Já o diário de campo Que está sendo estudado No livro de vocês Aí na página Oitenta e quatro Oitenta e cinco Mostra o registro De profissionais De paleontólogos, né? Onde eles fizeram Escavações Ele tem Amostras Informações E vai fazer esse registro Nesse diário de campo E o diário de campo Nada mais é Que é um diário Que é criado Para colocar as informações Do trabalho Que está sendo desenvolvido No caso desses paleontólogos Mas, pessoal Presta atenção Né? Aqui dentro do texto Né? Nós podemos ler O título do texto Diário de um paleontólogo Vocês observaram Que existem Esses colchetes E essas reticências Aqui Vocês saberiam dizer Né? O que significa Essas reticências Dentro desses colchetes Saberiam dizer? Pois bem Vou te dizer Esses Esses colchetes Com essas reticências Dentro Representam aqui Que As informações Foram omitidas Se elas não foram colocadas Né? Então vem muito isso Presente dentro do texto Entendeu? Ok? Então vamos lá O diário É um gênero textual É um relato Que você vai fazer De um acontecimento Né? Você vai descrever os fatos No caso do livro de vocês O diário de campo Trabalho realizado Pelo paleontólogo Então ele está Colocando em seu diário de campo Né? Olha aqui a imagem Os registros Relatando o que aconteceu Em seu trabalho Que foi desenvolvido Então essa é a grande diferença De um diário pessoal Para um diário de campo Esse vai relatar Os fatos Que foram desenvolvidos Dentro de um trabalho De um estudo De uma pesquisa Já o diário pessoal Esse daqui Você vai colocar Emoções Sentimentos Que você vivenciou Ok? Essa é a diferença Pois bem Nós temos aqui Dando sequência Né? É a atividade do dia Né? Essa atividade do dia É o quê? Criar um diário de campo Esse diário de campo Utilizando sua imaginação Imagine que você aí É um grande cientista E você vai fazer um estudo Né? Vamos dizer que você está No fundo da sua casa E você vai pesquisar É... As diferentes espécies De planta Que mamãe e papai Tem no fundo de casa Então você vai descrever Como é a planta Né? Então esse aí É um relato Do que você está vendo Do que você está observando Ok? Então você vai utilizar Sua imaginação E vai criar um diário de campo Utilizando aquilo Que você vai fazer Aí eu dou como exemplo Você pode fazer uma pesquisa Né? Fazer um estudo Sobre as plantas Que tem no fundo da sua casa Né? Que o papai e a mamãe Gostam de cultivar Aí você vai fazer Os seus relatos Ok? E no livro de vocês Na página 87 Né? Tem as atividades Que vocês podem Estar pedindo orientação Ao professor de vocês Ok? Então eu vou ficar No aguardo De vocês desenvolverem Essa atividade Do dia Sobre criar Um diário de campo Ok? Fico no aguardo Até a nossa próxima aula Né? Um grande Beijo! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto